Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos para mais um tutorial de Legend TD aqui Hoje nós vamos jogar contra o Bot Platinum, certo? E em particular, hoje nós vamos fazer Locking nos Elementais Elementais são ótimos personagens para você fazer Locking, principalmente para quem está começando Eles são muito bons early game, tá? E além do mais, você também pode spamar Elemental no late game, que não é tão ruim Não é a melhor opção que existe, mas também não é tão ruim, tá bom? Então vamos fazer Locking aqui, vamos redesenhar e vamos aqui que é o Locking E vamos, cadê os Elementais? Tá aqui, pronto O problema dos Elementais, galera, eu tô com ótima outra build aqui, mas a gente vai de Elemental, tá bom? Punha Escorrentado é um bom suporte para o Elemental, dado que ele é um tanque e é um tanque fortificado Então, belo suporte para o Elemental Eu gosto muito de APS com Elemental, funciona muito bem com as outras coisas que eu tenho aqui Gosto da Yasora nessa build e gosto também de tanque do Milênio, né? Eu preciso escolher mais alguma coisa aqui Eu vou com Bazuca para que a gente tenha dano de impacto e dano perfurante aqui no início do jogo Seria interessante ter um pouquinho de dano mágico também Bazuca tem um pouquinho de dano mágico, então isso aqui tá ok Então acontece as unidades, tá ótimo E Elemental, galera, o que a gente costuma fazer com Elemental? Bom, eu sugiro muito você pegar o Elemental e começar com o Fire Elemental E você ainda pode fazer um start aqui tranquilamente de 5 workers De 4 ou 5 workers, dependendo se eles te mandarem alguma coisa O cara que mandou 20, né? Então eu posso ir para 5 workers aqui tranquilo O problema é que meu bot também, meu amigo ali também, começou com 5 workers, né? Com o Fire Elemental O cara que colocou um texu e colocou um pescador A Mid Game, esse cara aqui vai ser muito forte Esse cara aqui começou com um garfo, ok Tranquilo, né? O que a gente tem de magia? Tem Vampira, Dash Lagarde, Salvador, tá bom? Nada que combi muito bem aqui com a gente Mas a gente dá um jeito O combo APS e Bazuca é muito bom, tá? Muito bom APS e Tank Dubilene é muito bom Então a gente está com um belo combo aqui para late game Tá tranquilo Eu não preciso posicionar mais nenhuma unidade, tá? Os Elementais, eles vão segurar no segundo round também Mesmo que te mandem uma tartaruga, imagino eu É creio que mesmo que te mandem uma tartaruga, você consegue segurar Nesse caso aqui, esse cara não vai mandar uma tartaruga de forma nenhuma Afinal de contas, ele já tinha mandado alguma coisa no início, né? Tranquilo, a gente pode ir para cinco Para cinco, para quatro, perdão Para cinco workers aqui tranquilamente E no próximo round a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Porque o dano é natural, né? O cara tem Aliás, a armadura é natural e a gente não dá tanto dano em natural assim, tá ligado? Deixa eu ver se vai dar para segurar aqui um pouquinho Esse aqui é um hold slow Esse aqui, esse cara aqui Ele vai conseguir segurar O bot não mandou nada nele Se tivesse mandado alguma coisa, esse cara aqui não segurava Esperar um pouquinho aqui Ver se vai dar para mandar alguma coisa Tá, eu vou dar uma seguradinha T4 de gold Aqui eu poderia colocar outro elemental E eu vou colocar alguma coisa aqui no split Split tá aqui, né? Split lá aqui Perfeito Isso aqui vai splitar bem a wave E eventualmente a gente vai poder evoluir o outro elemental Esse round aqui é um round bem difícil para mim Essa onda trans, né? Porque eu não tenho o suporte correto Mas eu acho que a gente vai conseguir se virar aqui, né? O próximo round a gente vai um pouco mais pesado Nesses caras Deixa eu ver o que ele tem Vem que ele tem pescadores, né? Mas não tenha sido a melhor opção Se eu mandasse um bruto no próximo round Eu acho que segura bem Então vamos de bruto no próximo round Bruto é uma unidade que geralmente você manda Quando você quer de fato passar o cara, né? Ele não me mandou nada de novo Então começo a ficar com medo aqui Vou guardar toda a minha grana Para evoluir meus elementais e tudo mais, né? Aqui ele não vai deixar passar Próximo round talvez ele deixe Se ele não construir mais nada Se ele não construir mais nada No próximo round ele vai deixar Lembrando que eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? Agora, galera, isso aqui eu vou evoluir Se dá onda view Porque isso aqui amplifica o dano do meu fire elemental, tá, galera? Depois a gente pode continuar fazendo spam de fire elemental Mas eu vou precisar eventualmente aqui de uma basuca, né? Basuca me ajuda muito em alguns rounds aqui para frente Vocês já vão entender Tá, tá indo você Eu vou mandar um caracol Junto, vai lá Vai mandar tudo que a gente tem Mandamos 80 no total Ele mandou 80 em mim, mas ele evoluiu rei Vai ser maravilhoso Porque abre para a gente treinar pelo menos mais um worker É dois workers Ele fez aqui uma... Uma... Uma consort Consort é muito bom para segurar esse round Talvez ele não vá deixar passar Muito por conta dessa consort, tá? Vamos ver aqui, galera Consort é extraordinário para segurar esse round O outro cara deixou passar Legal Então a gente vai fazer um belo estrago aqui, né? Tá, ele deixou passar Ele deixou passar bem pouquinho Então... Clap, clap para o nosso bot aqui Deixou passar bem pouquinho Tranquilo Mas de qualquer forma A gente vai fazer dano no rei, né? Apesar dele estar evoluído Ok A gente está bem aqui Deixa eu pensar aqui um pouquinho Eu tenho 89 de dinheiro no próximo Pode fazer mais alguns elementais A melhor opção A gente pode fazer isso Ahn... Dá uma segurada Próximo round eu vou mandar agora para... Por dinheiro, tá, galera? Esse round aqui eu estou enviando por dinheiro Para a gente aumentar a nossa renda aqui Tá bom Enviei por dinheiro Tranquilo Ah... E agora, galera Seria interessante a gente começar a preparar Alguns... Algumas bazucas aqui Que mais para frente vai ser muito útil para a gente Vou colocar uma aqui e uma aqui Tá, o próximo round Eu estou me preparando aqui já para o próximo round, tá, galera? Split aqui não aguenta muito Uma das coisas que eu poderia fazer também Na verdade É evoluir esse split aqui Isso aqui é o mais que o suficiente para segurar esse round Dá isso aqui junto Perfeito Eu tomei 60 também na cabeça Ahn... Roundzinho bem perigoso Ele mandou uma tartaruga aqui desse lado Acho que vai passar alguma coisa aqui, galera Provavelmente alguma coisa aqui vai passar Definitivamente vai... Não, seguramos Tranquilo Seguramos, deixa eu ver ele Ahn... Tá bom Deixa eu passar de novo Puxa O bot também não me ajuda, né? Vou comprar mais um worker aqui Tranquilo Ele deixou passar lá Sossegado Assim a gente vai machucando a economia do bot, né, galera? Salve, seu Denis Tudo bem? Como estão as coisas? Vai jogar Star Sector? Cara, pretendo sim Pretendo jogar Star Sector hoje Tô meio animado pra... Pra gravar Então, let's go, né? Tô gravando alguns videozinhos aqui de Legend Depois a gente vai pro Star Sector Tranquilo, né, galera? Fizemos um belo estrago lá Legal A gente também não pode ser muito agressivo aqui nos workers Round É um belo round pra eu mandar Belo round pra eu mandar Tá indo alguma coisa minha? Não Ahn... Vamos evoluir aqui a bazuca É, perdão Tinha clicado no cara errado Ahn... No outro também eles sofrem Eu vou segurar um pouquinho e mandar no outro, galera Vou mandar no outro A gente tem um pouquinho mais de recursos Ele mandou 60 em mim Uma tartaruga e outras coisas Round aqui é um round Como eu disse pra vocês Um pouco mais sossegado Ah, eu tô... Tá faltando tanque Pra mim, tá, galera? Falta demais tanque aqui Mas tá tranquilo Mas tá tranquilo Hum... Próximo round eu vou mandar um Eremita Ele construiu aqui um Guardião do Portão Tá, a gente vai de Eremita no próximo round Tranquilo Ah, e esse round aqui What? Eu tinha olhado o dinheiro errado Provavelmente eu olhei errado, galera Não reparei E a gente vai colocar um APS aqui Pra aumentar a velocidade de ataque De todo mundo que tá ao redor Isso aqui vai me dar um belo up Ahn... Eu não queria exatamente o APS aqui Mas whatever, tá? Whatever, tá bom Ah, eu queria ter feito um Iossura agora Mas não... Nada que vai nos maltratar muito aqui, não Vamos dar junto um Caracol aqui Legal E vamos ver como é que vai ser ele aqui Ele não construiu mais nada Então acho, galera E ele vai sofrer aqui um pouquinho Assim que o Techuvo cair Repara a velocidade que as demais coisas vão cair Olha só Pronto Agora as demais coisas caindo Muito rápido, né? Ah, ele fez outro Summon Ahn... O fato dele ter feito outro Summon aqui Foi grande pra ele Bem grande Vai conseguir passar de novo Mas não tanto quanto eu gostaria O cara judiou do bot lá do outro lado também Então tá tranquilo Ah Belo estrago no rei de novo, galera Belo estrago no rei Ele mandou mais 20 em mim Eu não vou comprar mais nada Porque a gente precisa Começar a pensar nos tanques aqui, né, galera? Talvez em mais elementais também Não seja uma ideia Por enquanto a gente ainda não mata o boss, né? É importante pensar nisso Ahn... Próximo round eu vou enviar Simplesmente por dinheiro, tá, galera? Belo estrago no rei Belo estrago no rei A gente vai mandar aqui por dinheiro agora Por renda Mandar por renda Tranquilo Vamos ver aqui Tô chegado Eu poderia evoluir você Não é uma ideia Nesse round Me ajuda bastante no boss Mas eu não acho que é a melhor opção também Vou falar uma coisa Tá, você é o menor Eu quero... Eu quero ter um Yusura bem aqui Isso aqui tá ok Essa Yusura aqui Ela tanca pra gente Hum... Provavelmente eu preciso de mais um de você Perfeito Vou dar uma segurada Aquilo lá foi só por coisa Ele evoluiu O rei de novo Já que ele evoluiu o rei A gente contrata mais um mercenário Seria interessante fazer Span de mais elementais, né? Pô, só dá uma Da época que você mandava Os gerenciamentos de cadeia de produção também Tipo Ano, transporte, fívia Cara, eu tô com algumas coisas Pra gravar Nessa linha A gente vai fazer isso eventualmente É esse round aqui Não era um round Pra perfurar ele mesmo Acho que o próximo round Que a gente vai mandar bem aqui Galera, vai ser no round do boss Então vamos dar uma segurada aqui Pra tentar ir no round do boss Meu bot Deixou passar Oh no Se bem-vindo, Július Obrigado pelo follow, meu querido Tamo junto, tá? Legal, galera A gente tá forte Tô tranquilo aqui Com o que a gente tem No round eu vou ter 190 A gente vai fazer um pouquinho de shift aqui Um pouquinho de grana Pro outro round A gente ainda vai Bater um pouquinho aqui no rei Legal Bom Excelente Isso aqui dá uma vantagem gigantesca pra gente Legal Tá Nesse round aqui, galera A única coisa que eu vou fazer É evoluir você Isso aqui é o suficiente É o suficiente Poderia ajustar meu split assim também Se eu fizer isso Não vou conseguir evoluir aí O Sora no próximo, né? Então não vai fazer grandes diferenças Vou ajustar meu split não Deixa as coisas acontecerem assim mesmo Tranquilo Legal Tomamos duzentão na cabeça, hein? Cara, ignorante Polo splitou bem aqui o dano Talvez passe, galera Mas Mas não vai passar tanto Quanto deveria passar Esse round aqui é um round que eu sou fraco A onda nove, né? Eu comentei que os elementais Na onda nove são fracos, né? Tranquilo O zelzinho aqui não vai segurar isso tudo Infelizmente Seguramos muito bem, né? Duzentos Uau, o lance tá maravilhoso Uh, será? Será, galera? Existe chance? Ou não? Por muito pouco, ó Ah! Muito pouco Tá bom Ah E agora a gente vai fazer um certo estrago nesse cara também O cara que segurou por muito pouco também Deixa eu passar um pouquinho Legal Não tem problema, não Ah Próximo round Hum Precisaria mandar dano mágico a esse cara Eu vou Eu vou dirigir a Brett E de você, provavelmente Estou ok Acabei que eu mandei errado Mas tudo bem E agora a gente vai evoluir isso aqui uma vez E eu acho que isso é o suficiente Pra gente segurar Ah Esse round, tá, galera? É o suficiente, em teoria Pra gente segurar esse round Até mais um working, inclusive Pra você também Legal, pronto Ok Ah Em teoria, tá A gente vai fazer um belo estrago nesse cara E a gente segura esse round aqui com uma certa facilidade Let's go, galera Salve, seu Highlander Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara Começou a live quando? Tem Uma hora Tendo mais 40 A gente pode contratar mais um worker Próximo round é um pouco complicado pra mim Porque eu não tenho um tank pra ele Vamos dar um hero aqui Ah Tá bom Agora temos tank pra ele Só que o que a gente vai dropar? Eu poderia dropar exatamente os elementais, né? Ah Na real, a melhor opção é Dropar os elementais E pegar o Bananal Isso aqui vai ajudar Olha o tanto que esse mote aqui deixou passar, galera Nossa É GG GG Uau Uau Galera É isso aí, né? Só quer GG Só quer esse bot aqui Não segura isso aqui Nem querendo muito Tranquilo, né, galera? Bom É assim que se usa os elementais Elementais early game É muito forte Tá? Recomendo pra todo iniciante Inclusive usar os elementais Aqui eu não fiz expand elemental A gente só colocou dois Ah O file elemental que dá muito dano E o outro elemental que aumenta dano de habilidade Então acaba que o outro elemental também ajuda os zeus que eu tinha Que é esse carinha aqui evoluído Porque aquela magia dele é uma habilidade Então ele tinha o dano dele aumentado Acabou que foi um combo bem forte que a gente pegou, tá? Zeus elementais é um combo bem decente E de novo, galera Elementais são muito bons no early game Decentes mid game E também são decentes late game Se você fazer um expand elemental Desde que você tenha tanks pra segurar pra você Cara, vai dar bom Tá bom? Ah É isso aí Espero que tenham gostado Até o próximo episódio Das nossas campanhas tutoriais Aqui de Legion TD Tchau, tchau Tchau Tchau